Eleições Reitoria UEL 2022. Na manhã desta quarta-feira, os candidatos a reitor e a vice-reitor da UEL participaram de forma presencial do primeiro debate oficial da campanha. Este ano, quatro chapas concorrem à reitoria da universidade. Veja como foi o debate na reportagem de Fiamme Eloísa. O debate foi realizado no Teatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas da UEL, o CCB. Além da participação da comunidade universitária no local, foi possível acompanhar o debate de forma online pelo canal oficial da UEL no YouTube e ainda pela transmissão ao vivo da rádio UEL FM. O debate foi dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos a reitor e vice-reitor se apresentaram e explanaram suas propostas. A ordem de resposta de cada chapa foi sorteada pela comissão eleitoral, com acompanhamento dos representantes dos candidatos. A mediação do debate foi feita pela jornalista da UEL FM, Patrícia Zanin. No último bloco, as chapas responderam às perguntas feitas pelo público que estava presente no auditório. Entre os temas discutidos pelos candidatos, tiveram assuntos como o impacto da Lei Geral das Universidades, a LGU, o funcionamento dos órgãos suplementares, a falta de reposição de servidores e de recursos orçamentários. Os candidatos também tiveram quatro minutos para as considerações finais. O segundo debate já tem data marcada e será na próxima quarta-feira, dia 6 de abril, a partir das 7 horas da noite, no Amfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. Para a presidente da comissão eleitoral, a professora Eliana Silix Bueno, o debate atendeu às expectativas e serviu como experiência para os demais encontros. Estamos muito felizes por esse debate ter ocorrido de uma maneira tão boa, tão respeitando uns, respeitando os outros. Quanto a isso, nós estávamos muito ansiosos, mas agora nós estamos bastante otimistas para os dois próximos debates. Ao final do debate, os quatro candidatos a reitor fizeram um balanço dessa primeira discussão. O balanço é muito positivo porque as chapas se apresentaram, apresentaram as suas propostas. Foi possível a gente avançar em algumas discussões acerca de como será a gestão, a administração. E o mais importante de tudo, as chapas deram um exemplo de como deveria ser o ambiente acadêmico, com respeito, com divergências e com valorização da opinião uns dos outros. Eu acho que a Universidade Estadual de Londrina sai ganhando desse debate, as quatro chapas apresentaram suas proposições. Muitas delas são coincidentes, eu acho que elas são convergentes dentro da UEL, indicam o mesmo caminho, embora sempre uma chapa ou outra apresente uma divergência. E é muito importante que esse diferencial na eleição, ele será decidido na relação de estratégias. Quais são as estratégias que cada chapa vem apresentando e o histórico delas para a condução dessas estratégias? Esse para mim será o fator diferencial. Foi uma oportunidade única e acredito que conseguimos estabelecer um espaço de discussão, de apresentação das nossas propostas e foi um espaço respeitoso. Inclusive com a possibilidade de nós interagirmos com os nossos colegas, que também estão nessa disputa a reitoria e vice-reitoria. Então a minha avaliação é uma avaliação muito positiva. Eu gostei bastante dessa proposta e espero que todos os outros debates também sigam esse mesmo nível, esse mesmo espaço de colaboração. No meu entendimento foi um bom debate. A intenção dos debates, o objetivo deles é diferenciar as propostas das chapas e o perfil dos candidatos. Nesse sentido, eu acho que foi interessante, teve uma boa participação e as perguntas que foram feitas deram condições para essa diferenciação. Nesse sentido, eu acho que o debate atingiu o seu objetivo.